O incrível das coisas é, quando tem que ir lá pro lado do Wembley ali fazer entrega, essa faixa de cá tá toda parada e essa de cá tá andando. Hoje que eu tenho que pegar essa de cá, ela tá parada e a de lá tá andando. É sempre assim, né? Tamo junto, agrambada. Canal Clandestino Channel. O canal que tem mijo de égua. Olha os homens. É nóis aí. Hora exata do clã. 18h11 quebrado. 18h42, temperatura 10 graus. Vamos ali pra Boramwood. Acabei de sair de uma entrega agora. Estamos indo pra segunda e a última. Já tinha ido nele há algum tempo atrás. Um ano passado, talvez, né? Eu nem lembro mais aí como é que era... Como é que era lá o lugar. Espero seja bom, né? E eu passei por dentro aqui porque... Obviamente ali a questão... Sempre aquele assunto lá dos mapas, tudo mais. Seguir, não. Isso, aquilo. Eu tinha que ter passado por fora lá, né? Mas aí a M25 tava tudo parada. Essa aqui, que é esse pedacinho aqui que chama 406, né? Norte Circular. Pra trás ali. Tava tudo parada. Lá onde eu tava lá, que é perto da Seven Sisters. A 10, né? Tipo, saída... Sentido... Saída da cidade. Tava tudo parado. Obviamente pelo horário, né? Aí eu peguei por... Indo pro rumo do centro, né? Então tava tudo de boa, né? Evitei um trânsito da porra. Evitei muita coisa mesmo. Obviamente o nosso trabalho aqui é sempre aquela, né? Procurando soluções, né? Dirigindo e procurando soluções, né? Mais uma polícia. Porque não basta só dirigir, né? Você tem que se estrepar nas restrições. Vai por quê? Por que você tá mandando virar aqui, que eu não entendi? Não posso virar ali, filha. Tem que subir reto aqui. Nem pensar. Ele quer que eu vire ali, né? Mas não vou virar ali. Acho que ele quer que eu vire ali por causa do trânsito. Deve tá aí mais pra frente, né? Com certeza, né? Eu não posso virar ali, porque tem restrição. Então vamos tocando direto aí até onde quiser, né? Esse final de ano tá de boa pra caramba, viu? Mais uma, ó. O bicho tá pegando, hein? Tá bem tranquilo, porque eles me deram o horário bom, né? Ou seja, o horário da tarde. É sempre muitas horas, né? A gente faz sempre bastante horas. Mas é bem tranquilo, né? Não que o da noite não seja puxado, né? Só que o da noite é foda, a gente tem que levantar de madrugada, hein, né? Uma hora da manhã, duas horas da manhã, né? Aí você nunca dorme direito, né? Nem descanse, nem nada. Esse trabalho é cansado, né? Esse da tarde aqui, a gente chega em casa, ainda dá pra assistir uma televisãozinha, né? Vai dormir de boa, acorda no outro dia, faz um almoço, né? É bem tranquilo. M1 Norte e M25 West. 41. Por que lado agora? Fica pra cá, né? Acho que essa daqui manda na rodovia, por cima. Vou pegar essa por debaixo aqui. Mill Hill, Ellsbury, A41. Eles estão dando uma média aí de uma, duas entregas, não é sempre longe, né? Dos lugares. Não próprio perto ali. Mas aí o trabalho do supermercado aqui é muito de boa, né? É muito tranquilo, né? Vamos virar aqui. Só que agora, conforme o... Você tá louco, mãe? Que dia que eu vou pra cá? Tem que ir aqui, ó. No trânsito. Navegador. Aqui é o trânsito, aqui, ó. Olha a filinha aí, ó. Daqui até lá, agora vai gastar uma hora. 19 minutos de congestion. E essa fila aqui vai aqui até sai da cidade. Ó, tem uns seis quilômetros mais ou menos pra chegar no supermercado. Vamos chupando. Vamos chupando essa manga aí, ó. Bom, é o que eu tava falando, né? O trabalho é bem tranquilo, né? Apesar que agora ser o pé de baixo do Natal, né? Perto do Natal. Eles tão mandando muita mercadoria pro supermercado, né? E às vezes a gente chega em um desses daí. E eles não tem lugar pra colocar mercadoria, né? E a gente tem que ficar esperando um pouco lá fora, né? Lá fora, lá dentro, né? Esperando pra descarregar, né? Porque é muita mercadoria. Mas senão é bem de boa. Gravar essa manobra aqui que eu quero colocar no... No vídeo mistureba. Pra juntar com outros pedaços que eu tenho lá, né? Outras imagens. A rua aqui é sem saída. E a rua ali é sem saída. Sem pegar o traveca ali, né? Mas aqui não é... A preocupação minha aqui não é entrar, né? A preocupação minha aqui tá sendo pra... Pra sair, né? Pra sair, né? A Cala pra sair. Cala pra sair. O que é gravas? Não ela me agora veio lá. Tá, até acho que vai lá. FTH a little veth. C organised. Vamos lá. Vamos ver Porque aqui eu não A não ser que eu jogue lá Deixa eu colocar aqui na pausa Fazer 15 minutos Que eu jogue lá Dar uma ré aqui Mas acho que não vai dar não Ou talvez até assim Se eu jogar lá no tabo BMW preto Jogar a bunda aqui E sair Porque onde está o caminhão deles ali Não vai dar para me quebrar ali não Vamos ver Convênios para a gente Vamos virar nessa rua aqui Ela está bem ali Juson Obviamente carro para todo lado Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se o outro lado Vem abrir lá O corral para a gente Chegando já Google Maps A gente falou que a gente A gente ia perder 20 minutinhos só Mas a gente perdeu Foi com uns 40 ali No trânsito Olha 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 Tempo é dinheiro Vamos tirar daqui agora Já chegamos lá Já chegamos lá Supermercado Morrison's O supermercado que tem mijo de égua Também Aqui tem um esqueminha da manobra O pátio lá é grande Não é Se eu me lembro bem Eita carai Chega para lá Aqui Eles colocaram a câmera bem aqui Tem uma aqui E tem uma ali na frente Por quê? Para coibir O pessoal que Chega aqui Entra aqui de uma vez Não pode mais A gente tem que ir Na rotatória Ali na frente E se alguém quebrar Ali de vez Ali Aí chega O sabugo Em casa Vem até com um lacinho Em cima Escrito Esse é o seu sabugo anal Parabéns Você fez uma manobra Não segura Prefeitura desse modelo Respeitou Se fudeu A rotatória está aqui perto Não tem necessidade também De fazer aquilo ali Foda Aqueles lugares Lá Quem está chegando E Aí temos que Ir longe Para caramba Para achar Um lugar Para voltar E Entrar Na Um descarrego Isso aqui é de boa Pronto Entramos Eu vou fazer aqui O que ele falou Aqui no No mapinha Sem derrubar O portão ali Vai dar Vai Lógico que vai Vou mudar O quebra Aproveitar que eu já estou virando aqui Passando perto do Da campanha Já desço aqui Damos aquela buzinada Aí é só esperar o rapazinho Pronto Descarregaram um lado Só Agora vamos mexer o caminhão Para o lado de lá Para acabar Descarregar o resto Tem que ficar fazendo isso aqui Nessas lojinhas pequenas Não tem espaço Para o carro Descarregar dos dois lados Descarregar dos dois Descarregar dos dois Descarregar dos dois Esse aqui já dá Depois tem que meter uma ré Jogar ele todo dia Para o lado de lá De novo Para largar aqui Para sair do portão Deles Senão não gira também Esses lugares É massa Falta só o lado de cá Agora Esperar mais Uns dez minutinhos Para acabar Vamos dar uma rézinha aqui Só para Melhor Vamos fazer assim Aqui é melhor Só que tem que esperar Esse furgão Sai daí Senão a gente não consegue Virar É É Já deu a segunda carga pra gente O portãozinho aqui é muito foda Ela tá colada lá Vou colocar aqui e voltar lá pro pátio 80 milhas duas horas, vou chegar lá 10 e meia O portãozinho aqui é o portão O portãozinho aqui é o portão E aí 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 Caramba, passei colado no posto de luz Coladaço Olha lá, bombadão Vamos virar pra cá Eu poderia ter ido reto ali também, né Ei, ai, ai Era só ter ido reto ali Era sair no semáforo Semáforo à direita À esquerda E volta na estrada que a gente veio, né O cara deu sinal pra gente entrar London A23 Brighton A259 O freio dessa carreta faz um barulho engraçado, né O freio da carreta faz um barulho engraçado, né Vim, vim Vim, vim Virou certinho É, talvez se eu fosse reto eu ia sair aí, ó Eu acho, né Sei lá Ou nessa daqui Eu nem sei mais também Portante que tá vazio Não, nem nessa não A outra aí tá esperando aí pra não sei o que Será que ela tá esperando a vaga? Tá Aqui não é Brighton Brighton se chama Portslade Tá até o nome no correio ali, ó Portslade Estadizinha colada em Brighton A próxima entrega vai ser em Wickford Acho que é ali nas proximidades de Canvey Canvey Island No Zé Brasil da vida, né Eu puxei só um pedacinho aqui pra fora Eu puxei só a cabecinha pra fora Por quê? Ah, ele Ele tinha acabado lá Eu tava com 30 e 30 e alguns minutos, né Aí não valia a pena eu perder a pausa Então eu acabei Tô encerrando ela aqui É 45 Agora Vamos virar o caminhão, né A roça nas árvores Deixar o tio passar Não sabe por que senão Cadê ele? Ai, 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 ai Não tá dando do jeito que eu quero Eu tô indo pro rumo ali Porque eu não tô vendo nada lá, né Nada Olha Olha lá Ficou perfeito Vigimaria Curuz Menino rezudo Olha, tá aí Nós saindo desse portãozinho Jogamos o bumbumzinho Tirou a cabecinha pra fora Botou o bumbumzinho lá atrás Esses são os cálculos Deixa eu controlar aqui Se tá piscando Tá, tá piscando O pessoal perguntou aí Olha, já aconteceu de você Fazer um vídeo de 10 minutos aí 15 minutos, né Achar que tá gravando E quando for ver Não tava Direto, né Teve uns monólogos doidos aí Bom, tava falando que Bolsonaro ganhou, né Perdi Perdi até o rumo da minhada Não, o que eu tava falando, gente Não era de política, não, gente A moeda atrapalhou a minha concentração Ah, sim Se já aconteceu já De eu fazer De eu apertar aqui, né E achar que tava gravando E no final das contas Não tava, né Vem Deixar você passar Deixar você passar Esse, né Eu Esses monólogos Meu aí, né Que as vezes eu faço Aí As vezes eu tô aqui Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti naquele Não acredito que não gravou nada. Então, vai parar de passar a cama, não? Vamos ter que ficar aqui o dia todo? Bora. Vocês querem passar? Vocês esperam. Bom, tá aí. Como eu falei, você que vai instalar para o vídeo mistureba. O que é o vídeo mistureba? Como tem várias partes aí que eu gravo, aí fica faltando um pedaço. Às vezes eu pego só um pedacinho igual aqui, né? Aí eu junto tudo, né? Com vídeos velhos que eu tinha. Que tem gravado, tem muito vídeo ainda no DAF, no Scania. Tem uma pancada de vídeo lá. Aí eu vou juntar uns pedaços e põe aí para vocês. E é nóis. Beijo na bunda, até a próxima e fumo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.